Tem alguém que vai vencer e conquistar seu coração. E essa pessoa tem essa letra inicial. Quer saber? Respira fundo, se concentra, autoriza o plano espiritual para que se manifeste e assim possamos canalizar as mensagens que deverão ser entregues aos meus amigos e amigas que aqui estão conectados conosco. Quem vai vencer e conquistar o seu coração tem essa letra inicial. Nossa, meu Deus do céu, meu amigo e minha amiga, você está em busca de estabilidade emocional, de bem-estar e a vida vai te recompensar, tá bom? É o fim do tédio. É o fim do tédio para vocês, mas também a necessidade de entender que o que foi oprimido no passado está na hora de você romper essas correntes, tá bom? Transformar, curar. Para de se cobrar em excesso. Não é o e se, é o e agora. E se já foi. As coisas transformaram. Não há culpas, não há mágoas. Já foi. Só você tem se apegado ao e se. A questão é, e agora? E daqui para frente. Tá bom? Essa pessoa vem para te trazer toda essa transformação e reacender a chama da paixão em você. E você não vai lembrar de mais nada do passado, porque não é mais lá que você está. Graças a Deus. Tá bom? Vamos ver a letra dessa pessoa que vem com essa vitória para você, meu amigo e minha amiga. Estou curiosa também. Já decreta, joga para o universo. Eu sou forte, poderosa e capaz de melhorar sempre. Eu sou forte, poderosa e capaz de melhorar sempre. Eu sou forte, poderosa e capaz de melhorar sempre. Letra? Vem junto com a gente, meu amigo e minha amiga. Nossa, babada, hein? Temos um K, D, KD, né? Ou KADU, F, I, R, I, U, meus amigos e amigas.